Já pensou em cursar uma pós-graduação sem ter que pagar nada e ainda assistindo apenas 3 aulas presenciais por mês? Ah, gente, e oferecido por uma universidade estadual, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está ofertando agora 80 vagas para uma pós-graduação gratuita, que pode ser exatamente o que você estava precisando para dar uma guinada na sua carreira e turbinar o seu currículo. Bora lá conferir essa oportunidade que as inscrições já vão encerrar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando diariamente essas oportunidades maneiríssimas que eu lanço por aqui para você turbinar o seu currículo sem ter que sair de casa, sem ter que pagar nada. Meus amigos, essa pós-graduação que eu vou indicar no dia de hoje é presencial, porém gratuita e tem aí a especificidade de ter somente 3 encontros presenciais por mês, tá galera? Então as aulas vão ocorrer de maneira integral, uma vez por mês, uma sexta, um sábado e um domingo. E é isso, tá? Bem maneiro, a pós-graduação em específico é sobre etnicidades, educação e decolonidades. As inscrições vão até o dia 13 de maio, são feitas online, tá? E como eu falei, são 80 vagas. A seleção é feita por uma análise de currículo de um projetinho de pesquisa e depois tem uma entrevista também, mas é bem tranquilo. Então vou mostrar para vocês agora mais detalhes de como que faz para se inscrever, mais detalhes do edital e o que você precisa saber para conseguir aproveitar essa oportunidade. Meus amigos, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB está ofertando aqui um curso de pós-graduação Lato Senso em etnicidades, educação e decolonialidades. Bem bacana, achei uma oportunidade muito legal porque é um curso completamente gratuito. Você não paga para se inscrever e você também não paga para cursar, tá? Não tem absolutamente taxa nenhuma. Uma oportunidade muito legal. E aí, galera? Bem bacana. Outra coisa interessante é que as aulas vão acontecer somente 3 dias por mês, tá, galera? No período aí de junho desse ano até junho do ano que vem. 3 dias por mês, sexta, sábado e domingo. Bem tranquilo. Você consegue trabalhar e ainda assim participar dos cursos. Para se inscrever, você vai precisar mandar um e-mail, tá? Tem o endereço aqui certinho no edital e o link vai estar na descrição do vídeo. Para esse endereço aqui, ó, odere.esb.edu.br até o dia 13 de maio. E aí você vai anexar os seguintes documentos aqui, além da ficha de inscrição preenchida, tá? Tem mais detalhes aqui do que você precisa fazer, tem que compactar. E qualquer outra dúvida que você quiser, você pode também mandar para esse e-mail que eles vão dar uma luz aí para vocês. São 80 vagas, tá, galera? Qualquer pessoa graduada com nível superior aí e com interesse nessa temática pode se inscrever. O curso é gratuito, como eu falei para vocês, bem tranquilo. As etapas do processo seletivo são a avaliação do currículo e uma entrevista. É isso, não tem prova nem nada do tipo, tá? Vão analisar aí o projeto de pesquisa e tudo mais e o resultado final sai no dia 1º de junho. Vai sair até no diário oficial. A matrícula também é presencial, tá, gente? Isso é um outro ponto aqui importante. E o início do curso é no mês de junho, tá? Bem tranquilinho, tem aqui mais detalhes. Eles já falam aqui também que a inscrição é gratuita, tá? Não tem que pagar absolutamente nada. E é basicamente isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o formulário, tá? Da ficha de inscrição para quem quiser se inscrever. E esse link aqui do edital. Aqui já tem o e-mail certinho de onde você vai mandar seus documentos. Então é bem tranquilo, não tem muito mais para onde ir por aqui. Muito tranquilo. Quem se interessar, corre lá para se inscrever até o dia 13. Que vale muito a pena, uma chance aí de se pós-graduar sem pagar absolutamente nada. Então foi isso, meus amigos. Por hoje é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por essa pós-graduação, manda esse vídeo para a pessoa. Eu tenho certeza que ela vai amar receber essa notícia. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Me deixa mais motivada para continuar compartilhando muito conteúdo valiosíssimo com vocês aqui. Espero vocês amanhã no próximo vídeo com várias outras oportunidades maneiríssimas. Até mais.